O que é a parceria saudável que a gente está tendo com a Corredoria Geral de Justiça do Estado e mais o INCRA, todos os entes, tanto no âmbito federal como no Estado e até no município de Palmas que participa disso, a gente tem feito um trabalho no sentido de convalidar esses títulos precários para que essa situação seja sanada de vez. E tem também uma determinação do governador diretamente nesse sentido para a gente. Então, essa discussão tem ocorrido assim com frequência e a gente desagou num projeto de lei que está sendo concluído, eu acredito que até no início do período legislativo a gente está pronto, esse projeto de lei vai ser encaminhado lá para a Assembleia, onde a gente vai tratar dos regulamentos, dos procedimentos e da forma como vai ser feita essa convalidação desses títulos. Então, eu penso que esse número, que é um número realmente excessivo, grande, vai impactar realmente na economia do Estado, vai fazer com que a gente tenha um Tocantins mais seguro, com garantias reais, verdadeiras, para aquele investidor que queira vir para o Tocantins, ele vai poder chegar aqui e comprar uma coisa, um terreno, uma área qualquer, e não ter dúvidas. Então, o trabalho é nesse sentido. E essa legislação local, a gente tem trabalhado nela para ficar bem chuta, bem simples, para que lá no corpo da lei a gente tenha todos os procedimentos simples e que essa convalidação pós a votação dessa matéria e aprovação dela pela Assembleia Legislativa seja rápida e fácil. Esse é o objetivo, é resolver esse problema em parceria com o doutor Alcélio Nobre, que tem demonstrado um interesse muito grande nisso, porque caso o cumprimento dessa meta viesse direto, assim, com uma certa, assim, vamos cumprir, vamos fazer, sempre um caos. Então, o objetivo é fugir disso e fazer o papel nosso, que é dar aquilo a quem é de direito. Se o cara tem uma posse de vida, tem um dono daquele imóvel, vamos resolver esse de vez. Esse é o nosso objetivo.